em leme do destino duas mulheres amigas de longa data vivem uma história de amor ambas escrevem são escritoras que escrevem para si e não para publicar escrevem como uma maneira de viver a conversa entre elas os desejos arriscar a existência e seus fantasmas a obra tem uma hora e três minutos de duração está com uma pontuação de 5,0 no imdb indicado para maiores de 16 anos leme do destino está disponível no mob levando em conta as imagens e dados fornecidos acha que vale a pena ser visto se já conferiu compartilhe suas impressões deixe se envolver pelas histórias cativante dos filmes e séries de drama em nossa playlist aqui no canal se gostou deixe seu like inscreva-se e nos vemos no próximo vídeo